Opa! Quer comprar Crystal Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. E aí meu caro, tudo bem com você? Como é que tudo ótimo? Casual, aqui trazendo pra vocês mais um videozinho seguinte, giros em banner de Fontaine exatamente, Linnei e Elan, tá bom? Lembrando, se você for novo, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho, se você gosta desse tipo de conteúdo nesse tipo de vídeo aqui, normalmente eles nem valem tanto a pena tá criando, né, até porque não vale muito, tá, galera, mas eu sempre gosto de estar trazendo aqui, até porque é aquele ponto, né, uma interação a mais com vocês e tem pessoas que ainda gostam muito. Se você gostar, não esquece de apoiar, deixar aquele likezinho. Linnei e Elan estão no banner, então simbora lá ver essa brincadeira, o que que pode parecer aqui, porque tem uma galera que tá no 50-50, então simbora lá conferir se a galera vai ter sorte. É isso daí, vamos lá pro Discord. Bom, gente, dá um alô aí. Alô. Opa! Alô. Boa noite. Seguindo a lista, vamos lá com o que que a gente começa. No ping. O cara tá fazendo a conta do Lamy. Resumindo, o Lamy quer pegar e o Lamy. Lamy não, você tem que falar certo, a conta do meu irmão. Tá, ele quer pegar e o Lamy, ele tá literalmente no pitch, acho que pitch 5, 6 no máximo, deixa aqui, rapidão, rapidão. É, 5, é, 6. Pitch 6. Ele tem 126 tiros e quer pegar e o Lamy. Então só bora, meu consagrado. Bora lá ver se vai ter sorte, primeiro dado de 10. Não, não ganhou, veio o último acorde. O último acorde é bom, pelo menos. É, um arco, depende de quem você vai estar utilizando, né, mas enfim, barba, que agora. Nossa, eu tô vendo que vai chover Bárbara nesse banner, meu amigo. Olha isso. Já começou, galera. Mano, eu tava vendo a galera fazendo piada. Não, veio o Lamy pelo menos. Vai. Vai. Mas vai chover Bárbara com força, vai vendo. Nossa, não tá vindo mais uma. Aí, ó. Até agora não veio uma Linet, velho. Não, eu não. Só veio a Free, ó. Ah, é uma. Aí, só foi falar. Ele tava no garantido a 50 e 50. 50 e 50. Vamos ver se era bom. 50 e 50, vamos ver, hein, rapaziada. Primeira 50 e 50 da noite e... Olha a decepção. Vamos lá, e... E... Nossa, vai aumentar ele ainda por cima. Nossa, Din. Tadinho. Nossa, eu já tenho história que eu odiar a Din, velho. Mais um a Din aí, cara. Ele tá com o quê? Constelação de quê da Din? C2, acho. C2, C3. Meu Deus. Bárbara e o Din? E o Din tá off banner? Caraca, tadinho, mano. É fogo. Bom, na melhor das hipóteses, você tá no garantido agora e você já vai subir um pouco de pitch, né? Ainda tem bastante coisa pra fazer nesse mapa ainda. Nossa, acabei de ganhar um follow, velho. Eu nem tô em live, hein, mano. Tá boa. Vamos lá. Bárbara e Linete. Ó, se der mais um Dali ali e brilhar ali e vir um 4-estrelas, deixa eu dar pra dar outra vez. Dá mais um tiro. Ah, ainda tem. Vamos lá. Roxo... Bennett. O Bennett dele tá com qual constelação, tu sabe? Eu acho que é... Não, mas não sei. Acho que deve ser C2, C3 por aí agora. C3, C4, mais ou menos. Enferrujado. Não. Nossa. É seu irmão, cara. Tá vendo aí, Larry? Seu irmão não tá te dando sorte, não, cara. Peraí, acho que... É, ele ainda tem. Gastou os cristal do cara, mano. Qual foi, Noping? Ele ia gastar, ele ia gastar. Meu Deus. Ele falou pra mim que você queria gastar. Hillary, tu ia gastar os cristal ou não? Se ele meter um não ali, eu não vou tancar, não, velho. Na moral. Ele ia gastar, velho. Ele ia gastar, velho. Pô, cara. Não vai comprar a esquizinha do Jean Lee, velho. O IPM. Infelizmente. Infelizmente não veio, cara. Nossa. Sacanagem, hein? Foi sacanagem mesmo. Peraí. Voltei. Ó, o Kaiba tá de volta. Welcome to back, Kaiba. O IPM. Deu um adinho. Como é que é, Kaiba? Tadinho dele. Tadinho. Vamos lá, Alex. Pode transmitir sua tela pra nós, meu consagrado. Vamos lá. Nossa, ele tem 5k de cristal. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, Mano Abre. Quanto é a sua situação pra nós? Eu quero o Linney. Se vier cedo, eu tento usar. Quanto você tá de pitch mesmo? 50% garantido. É zerado. Rapaz, tá confiante, hein? Tá confiante que vai vim cedo pra ir dos arcos, hein? Queria eu ter essa confiança, ó. Já veio, deu sorte. Pegou pelo menos uma Linney ali, ó. Kaiba, o que eu tava falando com o L0 aqui. Vai chover de bárbara aí, não tá contado, tá ligado? Pô, não é que eu vou pegar a C2, tadinho, velho. É, outra Linney ali. Ah, tu tá no lucro, cara. Tá vindo muita Linney. Muito não, né? Segunda Linney, no caso. É, tá indo pra C2 já. C2. Segadeira da chuva. E tá que chove aqui onde eu moro, velho. Caiu energia o dia todo e agora tá chovendo. Ah, caiu pra você também? Caiu pra você também? Caiu pra você também? Energia? Na minha casa não, mas na loja do meu pai caiu. Outro dali de 10. Ih, não veio. 4 estados, cara. Ó, vem o Bennett. O Bennett já tá C5. Tadinho. Não, não, pior que não, cara. Meu Deus. Meu Deus. Olha o pack. Mano, olha o pack de Bárbara, moleque. Tô falando. Olha o pack de Bárbara e o Malinete pra compensar, né? Pack de Bárbara e o Malinete ali, ó. Pelo menos virou 2 tiros, vai. Tá quase estornando 4 tiros ali pra você poder pegar, ó. Vamos lá, mais um dado de 10. Pra quem gosta de loira, esse tiro foi um sonho. Esse aí foi bolado, hein? Agora vem. Tu tava 50 ou garantido, meu Dabra? Que eu não lembro. Eu acho que é 50 ou 50. Elias. Olha, na minha terra tem um ditado. de achar morrer um burro. Esse é aquele ponto, né? Olha aí, ó. Veio ali, né? Boa. Ó, tava vendo um vídeo de um gringo, mano. Cara, o maluco pegou 3 e é lã, velho. Num dale de 10, mano. É, é sorte, né, cara? Foi um clipe dele, caramba. O maluco é uma lenda, tá ligado? Ó, veio um Bennett ainda. Ele é uma lenda, atualmente, por ser um enviose que faz aquelas coisas loucas nele, né? É, isso é, cara. Muito bom, meu consagrado. No chão das armas vai ter que esperar. Bande de armas vai ter que esperar um pouco, né? Muito bom, meu consagrado. Muito obrigado pela sua participação. Vamo lá, Joe. Pode transmitir tua tela pra nós, meu consagrado. Não, tô de bom, na verdade. Não é só que eu tô vendo aqui as coisas, por isso que eu tô meio quieto. Eu não entendi. Foi nada que você falou aí, mas tá bom. Vou pegar o Liney e quando souber os cheers no arco dele. Que eu tô no garantia no piso 40. Só bora então, meu nome. Vamo lá. 30 cheers, vai dar pra dar 46 cheers no... Caraca, eu tava olhando aqui. Eu que tomo energético e o gato que fica doido, tá ligado? Vai entender, mano. Tá lá se batendo nas coisas lá na cozinha dele. Tá insano, bicho. Tá empolgado. Tá empolgado? É Fontaine, né? Pois é, Fontaine chegou e o gato tá empolgado. É que a prima dele tá no bando. Ele mexe. Ai, caraca. Agora, hein? Ixi, não veio. Eu sou meio agarrado. Eita! Eu acho que você contou errado, hein? 76? Ou será que pegou o pit de alto? Cara, faz o seguinte. Eu ia mandar você atirar de um em um. Aí, ó. Provavelmente eu ia vir no próximo tiro. Vamo lá. E... Não, não veio. Dois. Três. Setenta e oito. Setenta e nove. Oitenta. Cinco. Barbar. Oitenta e um. Nossa senhora, velho. Oitenta e um, né? E veio uma barba ali de quebra ainda. Show de bola. Vinte giros no banner de arma. Vamo lá. Vamo lá. Mas como é que você tem sorte agora? Pior que o banner de arma costuma ser meio alerta. Caraca! Caramba! Dois. Dois espadão e uma Dori. É, já pegou a arma pra usar com ela aí, ó. Já é uma arma pra tu utilizar, né? Dori e sacrifício. Mais um dale de dez. Dois. Quer ver outra Dori? Não, sacrifício e favônios. Inclusive, a galera tá... Esse banner tá muito bom, velho. Nossa, vou tirar da conta secundária que finalmente eu vou sair, cara. Tá sacrifício e R1. Ai, que felicidade, hein? Ah, sacrifício, ah. Três sacrifícios. Mano, tá muito bom esse negócio. Três sacrifícios e favônios. Mais um dale de dez. Infelizmente... Ah, o picolé tá caçando o quê? Esse maldito boneco surge em cada canto que eu vou falar com vocês, viu? E não, velho. Só isso. Vamos lá, Garrotau. Conte a boa pra nós, meu lindo. Como que tá seu pitch? Pitch 21. 21. Na verdade, é menos de... De 80. Menos de 80? Então, vamo lá, então. Só dale, meu lindo. Here we go. Pegou um arco enferrujado. Nossa, esse arco só me viu. Shirod na mente, velho. Bennett. C5. C5. E o C6 com dois eventos. Pronto. GG. Lembre-se do seguinte, meu camarada. Tem novos bonecos pra sair. A gente ainda não chegou no final do jogo. E a Mihui não vai fazer outro boneco tão quebrado quanto o Bennett. Até agora tem dois bonecos. Os próximos bonecos são, tipo, o quê? Catalizador. Ele funcionou também. Pois é, mas eu falo daquilo mais pra frente. Ainda tem mais dois anos de jogo ainda. Olha lá, cara. E eu não ativo esse C6. Boa, minha nobre. Boa. Muito bom. Vai ver mais uma? Vê, vê o arco ali pra usar com ela. Só mais 10 tiros aqui. Dá alizinho de 10 no arco. Legal. Vamos ver se vai dar bom. Marcou o arco ali, cara? Nem marquei. Nossa, não é apontado. Se vir um favônio, já serve nela, já. Ah, vê favônio. Mas é lança, né? Vê lança, né, favônios? Muito bom, meu nobre, irmão. Vou usar ela com última cor. Pra colocar ali no carro e tal. Faz sentido. Muito bom, meu nobre. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, gente. Quer o próximo agora? Vamos lá, Merlin. Conta a sua situação pra nós. Como que tá de pitch aí? Pitch 10, 50-50. E eu quero a minha ilha yellow. Só dá ali, meu nobre. Olha o tanto de tiro que tem. É muito tiro, velho. Como sempre. Como sempre. Da última vez você apareceu aqui, tava lotado de tiro também. Eu lembro que tava certinho aqueles tiros ali, velho. Tava 39.999, se eu não me engano. Olha a decepção. Já começou mal. De novo. Já comecei com o olho da decepção. Olha aí, ó. É uma arma nova. É uma arma nova. Decepcionado. Já começou decepcionado. Será que o olho da decepção vai funcionar bem no Wesley? Benet. Oi? Será que o olho da decepção vai funcionar bem no Wesley? Sei não, cara. Misericórdia. Ah, ele é o cara da punição, né, cara? Ele é punido da decepção das pessoas. Ele tinha que usar o... Como é que é? Ou pior que tem um arma do passe. Como é que é o nome mesmo? É diálogo, né? Se não me engano. É diálogo. Eu vi. Mas ele é catalisador. Ó, o Hazel. Muito bom. Hazel, finalmente, depois de 5 mil anos de conta, eu não tinha o Hazel. Aí, ó. Desbloqueou ele. Muito bom. Engraçado que tá off-man, né? É só um pseudo-furro. Tem a Lynette também. Tem a Lynette. Minha constelação dela. Ela não pode pegar essa ponta, parece que ela é bem boa a Lynette. Tem que testar ainda. Tem que usar ela pra andar pelo mapa aí, ó. Usar ela de sacrifício bate nos bichos aí, ó. Ó, para o sacrifício de novo. Ó, muito boa coisa, José. É interessante, né? Bárbara. Que se você não pegar a Yelan, você tem a Lynette que é uma Yelan de pobre pra exploração, né? É, ela ajuda também. O que eu percebi... Eu falei? Eu tecei aqui o Ea dela. Uma coisa que eu achei ruim é que ela não prende os inimigos quando passam perto deles. Ah, mas aí você quer que... Ih, agora. Mas você quer uma Yelan, tu pega a Yelan. Não, porque eu falo que ela não faz nada. Ih, isso. Linda maravilhosa. Eu vou agora dar no banner de armas. Só dar, né? Vamos lá. Banner de arma aí. Banner de arma tá bom, cara. Tem armas boas aí, ó. Inclusive, esse arco do Linney é muito bonito, velho. A estética dele é a coloração. Ah, olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. A mina do espadão lá, né? Cagada. Calma lá. Calma lá que pode vir um Atlas Celestial. Calma lá. Calma lá. A gente comemora no banner de arma. Ou tá no 50 de arma nova. Ó, os grandes espadas favões. Ó, o arco do Linney. Olha aí. Eu tava no pitch zero do banner de armas. Zerado. Muito bom, velho. Zerado. Nossa. E peguei o arco do Linney. É aquele ponto, né? Depende muito, mas... É, porque tem outros bonecos daora vindo aí, né? Então... Não sei se esse seu plano tenta pegar ele, né? É o arco, né, cara? Mas ele tá bem legal. Champais, vai. É, então só dá, né? Vamos lá. Mais um dá-lhe de 10. Nossa, mas depois desse dá-lhe de 10, hein? Misericórdia, velho. Isso aqui foi sócio, velho. Pitch zero. Pitch zerado. Nossa, muito bom. De vez em quando eu vou contar essas cagadas assim com o pessoal, né? A gente pegar em pitch baixo. Yau, yau. Sacrifício, muito boa. Minha narida foi assim, cara. Quem é na volta? Memórias. Brilhou de novo. Vamos lá. Sacrifício. Será? 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Possível do arco do Linney é sacanagem, hein? Boa, com a simular, cara. Muito bom. E agora vai fazer o quê? Vai atirar no Linney ou vai parar? Provavelmente vai guardar, né? Ah, tá bom. Tem arconte pra vir aí. Beleza. Muito obrigado pela presença. Que bom que você teve sorte de pegar essa arma aí no pitch baixo. Caraca, foi muita sorte mesmo. Vamos lá, meu nome. Quanta sua situação pra nós? Quanto de pitch que você tá? Pitch 28. 130 tiros. E 50, 50. Então só dá-lhe. Vamos lá. Vamos nessa belíssima dama. Acho que a gente tá bom. Tá guardadinho aqui pro Zonguili uma parte desse aqui. Vamos ver se você vai ter sorte então, hein? Vamos lá. Primeiro dali de 10 e... Ai ai. Vamos ver... Não foi dessa vez. Quer ver, Bárbara? Olha lá. Não, Linney, boa. C1. E depois você pegou a... A flauta. Mais um dali de 10. Vem uma Linnet, o sino. Ó, pelo menos, cara... Naquele ponto, né? É, o... O... Como é que é? O Flamineste tá usando esse bicho aí, né? Então... Cara... Vai ser isso, né? O meu tá C0. Não, você tem uma. Você tem uma. Lembra que você tem uma. Tem uma. Todo mundo pega uma de graça. Todo mundo pega uma de graça, C0. Olha aí. Já veio do lado. Caraca, veio baixo. Vem de baixo. Vem de baixo. Calma lá, que pode vir uma DR. Calma lá. Calma lá. Tem uma de Lucas. Coeira mesmo, né? Eu gosto. Solador, tem até guia no canal aí, ó. Olha aí. Nossa... De novo, a mesma. Ah, pelo menos... Eu só lembro do Kaiba falando isso, cara. O Kaiba... Ah, um XingQ, boa. Ah, um Xing, tá bom? Ah, já valeu a roletada aí, ó. Ah, valeu. XingQ, tá doido, né? Não, eu não tem 16, não. Não, eu não tenho. Não era normal, cara. Não era normal. Olha, por um lado, agora você tá no garantido, né, meu navi? É, isso é. XingQ tá... Nossa, C2. Ok, melhor que nada. A maior besteira na minha conta é que foi não upar os personagens. É, cara, tem que upar isso daí porque tá feio. Parece que o cara dá água, velho. Upar o Aquaman aí pra poder dar dano. Aquele XingNari ali também. Muito obrigado, Kito, pela sua presença. Vamos lá, Gokai. Lança boa pra nós. Qual boneco eu devo rodar? Quanto é o seu pitch? Ia lá. Tô pitch 20. Pitch 20? Então, só bora. 50 e 50 garantido? Nenhum dos dois. Ué, 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 ué. Não, mas tem que ser nenhum dos dois. Isso aí fica difícil. Calma lá. O último banner que eu lotei foi na Eula. Uhum. Então você pegou a Eula? Peguei. Então você tá no 50 e 50. Então só a Dali. Vamos lá. Primeiro Dali de 10. Não veio nada. Normal, acontece sempre. Veio um Bannet. Boa. Nada. Linet. Quer ver? Não. É um livro legal, vai. Dá pra colocar no Securose. É. Dá pra colocar no Alisa aí e agravar também, né? É bom, é bom. Dá pro gasto. Vamos lá aí. Pode pular aí, cara. Linet. Boa. Tá quase pra pegar mais dois tiros ali. Vixe, cara. Bárbara. Bárbara. Tudo. Show de bola. A gente tem mais seis tiros. Deixa eu pegar esses mais dois aqui. Olha o que eu falei com vocês que antes não mostrava aqui. Agora tá mostrando aqui, ó. Consumei, tá vendo? Vamos lá. A gente tem 12 tiros. Mais um Dali de 10 e... Agora vem, quer ver? Fonte confia? Vai, eu disse. É, pô. Aqui a gente tem que ver o resultado. Nada. Será que eu vou ter sorte de ganhar na conta dele? Nada. Nada. Olha, o último que veio aqui, infelizmente, flopou, né? Que eu atirei. Espero que aqui a gente ganhe, porque tá tenso. Nada. 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 Ah. 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 Eu tô triste. Pegou o furro Nari. Por um lado, agora você tá no garantido, mas vai ter que jogar bastante, né? Pô, dá dois tiros e vai que você consegue. Vai que você consegue. Vamos lá, de novo. Nossa, dois tiros é tipo 0,1% de chance, entendeu? É muito baixo. Não, a chance não existe. É meio furrué, mas existe. Muito bom, Gokai. Infelizmente, eu flopei sua conta. Mano, toda conta que eu tô jogando, eu tô tirando o boneco ruim, cara. Mas nisso, com exceção... Por um lado, parando pra pensar, o Tignari é um boneco muito forte, tá? Esse, sim, vale o investimento. Inclusive, eu tô até tentando fazer um guia dele, que é um boneco muito forte mesmo. É engraçado. Sempre que ele pega na conta da pessoa, ele encarna o lado flopedo dele. Aqui, ó. Você já tem um arcozinho pra ele aqui, que dá pra você utilizar. Coloca os artefatos, assim, lá de Futuro P.O. Memórias da Floresta, entendeu? Maximei o sucessinho. É um boneco que dá bastante dano, cara. Bom, é isso daí, pessoal. Com isso, a gente finaliza o vídeo de Giros em Banner. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gostou? Deixa um likezinho. Dá muito trampo fazer esse tipo de conteúdo aqui, né? E eu sei que vocês gostam. Então, vamos dando aquele tchau, tchau, pessoal. Adieu. Tchau. Tchau. Valeu. Dê seu like, amiguinho. Dê seu like.